Tá morrendo já É sério, já faz 10 mil anos que eu tô doente Eu não sei o que eu faço da minha vida Porque tipo, eu tô doente Aí eu tomo remédio, 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 remédio E continuo doente, bro Não sei mais o que fazer Fazer seu o que, né? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é o seguinte Vou explicar pra vocês Antes de tudo, eu quero apresentar as pessoas Que estão aqui comigo Maravilhosas, lindas, perfeitas, esbeltas, bro Olha esse menino aqui, ó Como esse menino é lindo Ó, gente, ele não parece o palhaço It? Olha! O Matheus me assusta, juro Não é de hoje que ele me assusta Não é de hoje que ele me assusta Mentira, Matheus, eu te amo Eu sei Esse cara não tá hidratado hoje, ó Cheiroso ou não tá, né? Tá lindo Ó, a gente tá cheirando o ovo, cara Peraí Mó cheiro bom Nossa senhora Parece que passou a cara na bunda de um cachorro Mas de resto tá tranquilo De boa É o seguinte O vídeo de hoje é um vídeo de Quem come mais comida quadrada Versus comida redonda Então, tipo assim Eu vou selecionar várias comidas quadradas, né? Do formato quadrado E várias comidas do formato redondo E vai ser eu contra uma pessoa, entendeu? E quem come mais, ganha Ganha o quê? Ganha uns quilos a mais na sua balança, né? Ganha uns quilos a mais na barriga Eu podia dar dinheiro? Quem come mais ganha mil reais? Podia Mas eu tô sem dinheiro E eu quero fazer um vídeo de dinheiro ainda hoje, entendeu? Então se eu der mil reais pra pessoa O que acontece? Eu vou ficar um pouco pobre Então eu não tô muito afim E hoje eu vou ficar com as comidas quadradas E vou apresentar quem vai ficar com a comida redonda pra vocês Menino JP Olha que o menino é modelo O Jãozinho também Não, calma Se aparecer no canal Tem que fazer um deb por rei Faz só um debzão Deb, bro Cecília, se aparecer no canal Tem que fazer um deb por rei Que isso? Nossa Mano, imagina tá aberto Gente, olha essa pessoa que apareceu aqui também Pra participar dos vídeos com a gente Nossa, eu fiquei branca É, eu sei A câmera é igual a mim Vem cá, Matheus Você Você viu na mão de mim, mano O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu apertei a teta do cara Vamos pro mercado, né? Vamos pro mercado O barone O barone tá chegando E eu apertei a teta do cara Eu falei, Matheus, vem aqui Eu fiz assim, ó Eu vi essa cena Não, eu fiquei com maior vergonha Porque tipo assim, eu jurava que era o Matheus Não sei por quê Eu tava olhando pra lente Eu fui assim, ó Fiz um fom-fom num cara Vamos no mercado, né? Que é melhor Meu, a gente tá aqui no mercado já Procurando as comidas redondas e quadradas Redonda ainda tá suada Não, redonda tem hambúrguer Tem várias coisas Mas quadrada é muito difícil, bro E a gente tá gravando meio escondido Porque mercado, vocês sabem como que é, né? A gente mal começa a gravar Já aparece um segurança Querendo tomar minha câmera É verdade Aqui, ó, redondo Rocket pocket Pra você comer hambúrguer Então, ó, beleza Você pode comer um hambúrguer Rocket pocket que é redondo E eu como um misto no pão de forma Que é quadrado Fechou Então a gente já tem uma refeição já pra gente A gente só tem uma A gente precisa de pelo menos Mais umas cinco refeições A gente vai pegar um rocket pocket aqui Escolha aí um sabor Bacon, burger ou picanha? Tem um frango, não? Esse você que vai comer Não tem frango? Eu parei de comer carne vermelha Você parou de comer carne vermelha? Parei Nossa, então complicou a situação aqui agora Ah, mas deve pedir frango aqui Não, qualquer coisa A gente pega um e tira um hambúrguer Você come com queijo É, vou dizer, tipo A gente coloca um queijo a mais? Já era Acabei de pegar uma sobremesa redonda também A gente vai pegar um da Nônia De sobremesa pra ele E, meu, os seguranças já vinham falar pra gente Se a gente tava gravando Já vinham meter o louco em nós Então, lá a gente mostra todas as compras pra vocês Bro, dá pra ir Meu, a gente não vai mostrar as comidas pra vocês Só conforme o vídeo for fluindo Tudo direitinho, entendeu? Só que como a gente tá com fome É porque a gente não comeu direito Ah, e outra coisa No início do vídeo eu falei que eu ia ficar com as quadradas E o JP ia ficar com as redondas Mudamos Mudamos porque ele não come carne vermelha E, sei lá, ele prefere esse da Nônia aqui Que é quadrado Né, mais ou menos quadrado Mas é quadrado E eu também prefiro o que é redondo E aí a gente resolveu trocar Então as comidas redondas estão comigo E ele tá com as quadradas E as coisas batem, né? Tipo, é salgadinho contra salgadinho Da Nônia contra da Nônia Especial aqui Mano, esse aqui eu vou mostrar Olha isso Esse aqui era pra ser pra você Redondo Ah, não, mas o seu quadrado tá bom também É, eu prefiro meu quadrado que Sério? É que o seu não tá tão quadrado, né? A gente tá dando uma roubada aqui no vídeo, gente Porque nada é tão quadrado E nada é tão redondo Cecília, vem logo Cecília vai ser o nosso camera girl Cecília, você vai mandar bem nas gravações, bro? Não Não Gente, é o seguinte, ó As nossas bebidas Você tá com a bebida quadrada dele E eu tô com a minha bebida redonda Só que elas não tem o mesmo tamanho A dele é 80 gramas E a minha é 120 3 desse aqui Equivalente a 2 desse Entendeu? Em relação a líquido Passam as contas Ele demorou Demorei um pouco mesmo, né? Porque eu tô... Muita luz na minha cara Eu tô doente também, né? Então eu tô meio ruim de matemática Então, ó Vou colocar meus dois aqui Você coloca os seus três E outra coisa Você pode tomar Durante o vídeo normal Tipo, a gente vai comer os pães agora Só que eu já posso começar a tomar E você pode tomar Você toma no seu tempo Esse, eu tomo esse no meu tempo Caso acabe E a gente queira mais Pra ajudar a comida em descer E tudo mais A gente tem mais aqui Aí pode tomar mais Aí que vai dar uns prejudica com o seu Então é isso, rapaziada Vamos pro vídeo Tem que fazer depois Depois daqui, ó Primeiro de tudo O meu é um hambúrguer Também Olha isso aqui Ó Sei lá, ó Pegou o leão E é basicamente Assim, vamos com o tempo Ou não Vamos comendo Só que depois a gente vai dificultando mais Pode ser Mas vamos comer rápido É Vou abrir aqui o negócio aqui, né Então vai, um, dois, três E pode ir, que começa Mano, é ruim demais Nossa, mais duro que uma pedra É muito ruim O pão dele tá sem requeijão Só o pão, só Integral Cheio de grão o bagulho Mas aí que é bom É saudável Então é isso, rapaziada Já tá morrendo Não, não tá grande Não tem nada Que é pão e queijo Eu vou explicar Os dois estão secos Só que o meu ainda tem um queijo Entendeu O meu tem cheddar O dele é pão, queijo e pão Não tem requeijão Não tem nada É integral ainda Pra piorar, tá ligado Ele tá no segundo suquinho Ah, já acabei o primeiro Tentando comer isso E eu abri o segundo agora Não dá E aí ele desistiu Porque ele viu que eu ia ganhar Teve uma hora que eu me empolguei ali Ele viu que eu ia ganhar Deixou Não vale a pena Putz, mano, não tá gravando Eu te mato Você jura? Não, vai Tava gravando? Nossa, eu ia jogar isso aqui na cara dele assim Nesse desafio Quando você vê que vai perder É melhor você desistir Porque aí você guarda estômago pros próximos Entendeu? E se ele come tudo isso e perde Ele vai se encher Talvez vai perder o outro Então você fez certinho 1x0 pra mim E um lembrando que o bagulho pode beber a vontade E aí, ó Ganhei, brô! Sabe que quem ganhar no final tem que pagar mil reais pro outro, né? Você tá de brincadeira comigo? Eu falei isso no começo do vídeo Você falou que não, então Já tá desistindo primeiro Então tem essa mão Se não tinha comida até o prato aqui, ó Mil reais Então aí, gente Agora a gente vai pro segundo Você prefere um doce agora? Pra dar uma É um doce Pra dar uma balanceada, né? Gente, é o seguinte Aqui o meu é redondo Mano, o meu é nitidamente redondo, né? Tipo, é um círculo O meu é meia O dele É redondo embaixo e quadrado em cima Mas não chega nem a ser redondo embaixo É tipo, né? Uma coisa estranha É um quadrado sem ponto É, exatamente Mas é quadrado, ó Não deixa de ser quadrado Ele comprou o que ele gostava, certo? Que é de frutas vermelhas, tudo mais Ele chutou O meu Eu peguei achando que era danoninho Mas é danoninho e orgult orgânico Só ingredientes de origem anima Não, animal não Errei Só ingredientes de origem 100% natural Animal sou eu de burro Vou tomar assim mesmo Você tomou, você comeu seu pão sem requeijão Então, né? Vamos ser justos aqui Não, vou só experimentar antes Calma, deixa eu começar Só pra mim Nossa, tá horrível É ruim demais Que horrível Obrigada, Ana, só experimentando Horrível Não, experimenta Horrívelzinho Não, é gostosinho até Caramba Muito ruim Todo mundo vai experimentar agora Só o JP que não pode Não, eu não vou Tô de dieta Não, dá Tô de dieta, velho Tô de dieta Nossa, você vai buzola? Eu vou dar pra Carol Eu vou dar pra Carol Eu vou dar pra... Carol Experimente É horrível Não, mentira Vai que você gosta Ah, não é horrível Sério? É mais natural sim do que um dananinho Eu vou dar pra todo mundo Calma É ruim Mentira, não é ruim Pra quem gosta Tipo a Carol mesmo ali Ela não achou tão... Não, mas... Você não gosta Você tá na vantagem Pô, uma colherzada grande Não é tão ruim não Você mistura esses dois Eu corri É, vamos misturar esse aqui Nossa Nossa, é nojento Tem demência? Agora não dá nem pra comer mais Ah, vá Nossa, agora... Ainda vai ter que limpar a mesa Por isso que fica doente Um a um, então Temos mais quantos? Mais três? Não sei também Tem o salgadinho Vamos comendo Eu ainda tô ficando cheio Eu também Isso que tá prejudicando Que a gente vai comendo Vai ficando pro final Mesmo que seja algo gostoso Vai ser difícil de comer Porque a gente vai estar cheio O próximo salgadinho Mano, esse aqui é 100% redondo também Esse aqui é metade Metade quadrada Se corta o quadrado no meio Pô, mas é diferente essa aqui Essa embalagem Vamos ver essa embalagem Ele é muito louco Ele é colorido? É colorido É mesmo? É Que demais É um roxo lá Será que é? É muito ruim É ruim? É Gente, olha isso aqui Mano, eu não sabia que existia esse dorisso Eu achei que só a embalagem mudava Eu não sei como é o gosto disso aí Pelo menos o gosto de ceboleta eu sei E eu gosto de ceboleta Então vai, um, dois Salgadinho vai ser de boa Mas eu tô cheio Achei que era melhor o salgadinho você comer Vai Não, mas o salgadinho é gostoso, mano Tá bom hoje aí? Não Pior que não Ou eu pego algo bom e ele ruim E pega coisa boa junto Pior que ele foi no dentista hoje Isso daqui quebra aparelho pra caramba Não Nossa Vai quebrar aparelho, um doritinho Quebra Não, um doritinho ainda, né? Quebra o aparelho e chupa uma cana Como? Gente A gente tá morrendo Não tá vendo mais não Mano Ainda tá no luto Eu me pongo no finalzinho O dele ele achou ruim O meu eu não acho ruim Só que mano Eu tô cheio Eu comi um hambúrguer inteiro Mano, um pacote salgadinho É um pacote salgadinho Não me diga Vai Ganhei Deixa eu ver dentro do pacote Ofra um Ofra um Então come Zero, hein? Mano, eu já não vou virar porque senão vai sentir tudo Eu parei também Você comeu bem também, viu? Você comeu Ah, come suave, mas Deixou só os restígios da bundinha Vai dar uma caganeira Você sabe, o seu também, né? É cheio de leite assim Eu achei que era só de morango Morango, fermento Ó, leite fermentado com vitaminas Nossa Tem dois banheiros aqui ou só tem um? Dois Dois? Dois Pra cada Suave Mas só um pro seu Estou lascado Nojo vai ficar Então eu vou ter que ir na cozinha Que nojo, credo Gente, a nossa ideia era tomar todos isso aqui, né? Só que não vai dar Se a gente for tomar todos, a gente vai passar muito mal Então a gente deixou um pro final, que é gostoso pros dois Então mesmo que a gente esteja muito cheio Mano, é Kinder Ovo contra Kinder Bueno O Kinder Bueno não é quadrado, não Mas a gente vai cortar ele nos quadrados É, ele vem pra quebrar aí É, nossa, mano, Kinder Ovo é bom demais Mas faz tempo que eu não compro Kinder Ovo Só compro Kinder Bueno Vem dois Kinder, eu não sabia Rico Também não sabia não Ó Meu Deus Mano, 13 reais aqui dá pra comprar um carro Pra essa vez eu não sei se eu compro um carro ou não tem zero Então vai Vai ser o que? Um desse aqui contra um desse? Você acha justo, Cecília? Tem que ser os dois Tem que ser os dois Aqui tem 20 gramas só de chocolate Não, acho que os dois pra ele é muito Putz, JP não sabe ler Tem 21 gramas, uma barra Então é Contra a gente tá certo Vai, então competição real Quem que acaba primeiro no X1 Não, se eu ganhar Eu ganhei Se ele ganhar, ele empata Não, mas é porque se ele ganhar, ele não ganhou E ainda você tem que montar o brinquedo Não, tio, mas parece que o senhor tem mais chocolate Você tem que montar o brinquedo ainda Comer e montar o brinquedo É, é isso Não, depois a gente monta o brinquedo Vamos deixar pra finalizar isso aí Eu tô muito cheio, preciso levantar daqui Não, parece que o senhor tem mais chocolate que o senhor, não parece? Parece O que vocês acham, gente? Não, não sei, vamos aí pra... Não dá nada, vai Então vai Vamos Último desafio Vai, um Eu acho que vou ganhar esse 2, 3 e... Tá bom Fui Vai, vai Eita Mas se dá em mim Acabou muito rápido, eu puxo 13 reais Sabe, eu tô sentindo assim, sabe Uma nota de 10, uma de 2 e 1 E aí? Deu, comeu? Cadê? Ah, sua boca tá suja ainda Que nojo Boa, ganhou, João Olha o Barone, olha o Barone Sobrou O Barone vinha cego a adiar, mano Não, não, não Ah, não, não, não Tá bom, então Vou parar de gravar aqui Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado JP, tem canal? Não tem ainda Não Então segue o menino lá no Insta Logo mais ele vai lançar um canal A gente tem vários vídeos Daqui uns 10 anos Tá falando que vai lançar um canal Faz muito tempo Mas é nóis Tô indo ver o Depp Riders Dapp Riders, bro Segue, bro É nóis, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tô indo no banheiro fazer aquele roupãozinho Tchau Tchau